Olá, gente! Voltei, gente! Vovó Fudente está de volta! Olha, eu estava morrendo de saudade, vocês também estavam, não estava? Olha, gente, olha, eu estava muito ocupado, sabe, porque eu fazia uma plástica, né, gente? Eu tirei aqueles pelinhos indigestes, né? O pessoal estava reclamando. Então, gente, eu voltei. Volpei para vocês, sucesso total em Portugal. Eu quero mandar um beijo lá para minha amiga Maria Tereza, lá de Portugal, que é minha fã, né? Entendeu, gente? Então é isso, gente. Já fizeram até uma paródia para mim, gente. Olha, eu estou tão feliz. Gente, agora deixa eu contar, gente, eu já estava com saudade de falar muitas safadezas, né? Porque eu gosto de safadeza, né? Vovó Fudente, você só fala safadeza. Gente, quando eu estava vindo para cá, gente, eu vim de Uber. Então, eu vim de Uber, né? O motorista era um moreno alto, bonito e sensual. Dois metros de altura, gente. Aí eu sentei bem na frente para ficar perto da perna dele, né? Então, ele passava a marcha, ele roçava a mão nas minhas coxas. Aí eu, gente, não resistia. Eu perguntei a ele se eu podia passar a marcha para ele. Aí eu comecei a passar a marcha para ele, gente. Eu segurei assim na alavanca dele, gente. Aquela cabeça enorme. Aí eu passei a primeira, a segunda, a terceira. De repente, ele começou a rolar, jorrar um óleo assim na alavanca dele. Gente, eu fiquei doido, gente. Aí chegamos aqui, né? No estúdio, né, gente? Olha só, eu vou lá dentro tomar um cafezinho com o Evandro Rocha. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Um beijo da vovó fudência. Tchau! Volpei para vocês, meus queridos fãzocas do mundo inteiro. Gente, agora a gente vamos ver aqui. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, gente. Olha, eu estou famosíssimo. Olha, está chegando muitas cartas aqui para o nosso estúdio perguntando coisas sobre sexos. Mas o marido que é bom, né, gente? Até agora não arrumei, né? Só aquele pretendente que fez aquela paródia musical linda que está fazendo o maior sucesso. Ele é esse cantor internacional. Maria Teresa estava averiguando essas coisas. Vamos ver agora nossos e-mails. E-mail, senhor Teobaldo Joaquim da Silva, lá na cidade de Porto. Não é isso, mas Portugal está demais. Ele pergunta aqui, o quê? Que horas que vai acabar o programa que ele quer sair comigo, gente? Vê se pode, gente. Eu acho que é assim. A velhota aqui não está de bobeira, não, gente. Ele tem que ter muito dinheiro, olha. Tem que ser homem rico. Tem que ser um velho milionário. Para não bancar, né, gente? Pô, em troca ele vai ter muito sexo total, né, gente? O que é isso? Não, vou dar uma resposta aqui porque eu não quero, não. Agora aqui, Dona Itelvira Maria da Silva. Da cidade de quê? Não, ela não botou a cidade, mas ela é lá da Venezuela. Da Venezuela. Venezuela, gente, sucesso total. Ela pergunta por que eu sou tão cebosa. Olha, gente. Olha, gente. Eu sou cebosa, gente? Olha só disso. Essa é a inveja. Ela está com inveja que eu estou fazendo o maior sucesso aqui no Brasil, no mundo inteiro, velho. Ela diz que eu sou cebosa. Cebosa é a sua mãe, que não para com isso. Eu não sou cebosa, não. Eu, hein? Ah, meu Deus do céu. Então, gente. Então, tá, né, gente? Eu cansei, eu cansei. Tá bom, Evandro Rocha. Ele quer falar comigo. Ele quer o quê? Ah, tá. Ele falou que vai me levar hoje de novo para comer aquela pizza de novo, gente. Mas que beleza. Olha, gente. Então, tá, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do meu novo visual. Fiz uma Pásco. Olha, gastei 30 mil. O Evandro Rocha, que pagou. Inclusive, ele ganhou também uma comissão daquele cantor musical, que também deu uma verbazinha. E aí, Evandro Rocha, que é aquele cantor musical internacional, bancaram aquela minha Páscoa, né? Que eles falaram que eu estava com um pelinho aqui. Mas agora eu estou linda. Estou linda para vocês. Então, tá, gente? Um beijo, então, especial para minha amiga Maria Teresa Lopes, aquela radialista famosíssima da cidade de Porto. Para todos os portugueses. Toma Guiné, Guiné-Bissau, né, Uganda, Moçambique, todos os países do mundo. Um beijo da vovó fruguesa. Tchau e até a próxima, gente. Tchau.